É o segundo que eu aprendo isso aqui. Mais um pra perícia, encheu o saco. Só pedir a gente, só pra tirar pra mim lá do local, tira lá, porque eu vou, só pra passar pro delegado da filmagem, pra ver como é que funciona pra ele ver. Isso, isso, aí põe no chão aí pra mim. Isso, aí, vou mostrar lá, tá ligado qual que é a situação. Tá? Tem um chip de datinha, que passa os carrinhos, pra uma onda deles online. Tá vendo? Esse banco aqui é vítima, toda hora tem isso aí. Tá ligado? Tá ligado? Tem uma afastada aí. Tem aqui, mas... É... Tá vendo? e aqui é